Tô batendo na sua casa aqui ontem de madrugada, esqueci o fone Você tava bem cansada, já não tava acordada Que essa vida tão corrida te console E eu só sumi Nem assumi que esse sumiço foi por causa de outro sã prevido Fica tranquilo, eu sou o certo e não tô enrolado em compromisso Falando nisso, nunca fiz isso, que o pai é liso e não alisa a barra pra ninguém E briso em ter dois filhos, mais forte eu friso que eu quero a minha família bem Mudo de flow igual eu mudo de peita, mudo de vida nem ressuspeita e nós sustenta a bronca que é seu Oito meio deita o moleque enjoado, diferenciado, jogador caro olha pra foto sim Sorriso estampado e mesmo sabendo que é o bala e que vai tá no foco Mas agradece e respeita quem vai tá no foco Eu não devo nada pra ninguém Só quero minha família bem Vou trabalhar ganhas de 100 sem pisar em ninguém Eu não devo nada pra ninguém Só quero minha família bem Vou trabalhar ganhas de 100 sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Nas beiradas tô dando tapa igual cafo né Nessa rabada tô dando tapa depois cafo né Os dólar dobra, nós ela dobra Marcação dobra, tá tranquilo, nós dá gato né Eu não devo nada pra ninguém Só quero minha família bem Vou trabalhar ganhas de 100 sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Só quero minha família bem Vou trabalhar ganhas de 100 sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Sem pisar Tô batendo na sua casa aqui ontem de madrugada, esqueci o fone E mulher Sempre que nós acelera o que cê quer Música E mulher Obrigado.